Música Oi pessoal da terra, aqui é o Esquilo E o cara não quis me matar Aqui são todos passivos Menos aqueles caras Que queriam me matar Na verdade me mataram E destruíram minha moto Eu pensei que eles eram passivos Que só queriam amor Queriam amizade Mas não Eles me mataram que nem No Não era o filme Esqueci, foda-se É aquele filme que o cara Entra no Ah tá Oi Eu acho que o cara quer me matar É Não, o cara quer me dar a minha moto Você não vai ver? Você vai ver como que eu dirijo o ruim Eu acho que o cara quer ser meu amigo Não sei Se o cara produzir sabe que eu não vou aceitar Inferno 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 Valeu por ter roubado minha moto Eu disse que nós éramos amigos Mas pelo menos o cara está me seguindo Nossa, cara Aqui, tem Só quero customizar ela Se o cara for meu Muito obrigado Por estar fazendo isso Muito obrigado Meu Deus Valeu, brode Só para aqui Nossa Nossa, o cara teleportou O cara vai customizar Não, ah tá Nossa, foi mal Foi mal Ah, é muito suspeito Opa Foi mal Eu não quero mesmo É Eu acho que eu tenho que deixar primeiro Não É meu Sai Sai Chum Foi mal escrito Se for meu mesmo Pô, cara Demorei muito para conseguir, né Pelo menos Pô Pô Pelo menos Colabora, bebida Vamos ver se dá para botar na garagem Depois customizar E o challenge Accept O challenge Ah Esqueci qual é o nome É Objetivo feito Objetivo comprido Ele foi roubado Ele foi roubado E tem um estriador Nossa, cara Tô triste Viu Pode ficar Só quero Só quero Agora o meu nome Não Não A tarta Que o cara foi roubado E vou ter que achar outra Enferno E que Não seja roubado Por outro Cara Eu acho que eu tenho que ir sem bater Bota aí nos comentários Eu tenho Como que eu consigo no carro Que é Como eu comprei E eu tinha um carro Que eu vendi E foi muito Cara Foi Desnecessário Não Por favor Não me mal Ah O cara queria Não é Tu quer guerra Filho Tu quer guerra O cara faz O cara faz Olha O cara Tá Nossa Cara Não Não É Tu matou Ele Tu matou Ele Como que tu conseguiu Essa Lugati Vamos Matar X1 Cara Bora Bora Matar X1 Bora Bora Matar X1 Matar X1 Matar X1 Matar X1 Ah, foi recusado, menininho, menininho, eu tive que deve ter aquele coroa, que é o menino, eu sei que aquele cara estava com o moleque novo, que ele colocaram alguma comida, e eu acho que ele saiu. A gente tá sujo, veio uma beira pra sentir, é, isso aí não vai ser nada, só eu também, pra ter as partes, que eu sou maior, eu vou ter que comprar a missão. Eu queria que os caras viessem na mão mesmo Porque aqui eu consigo matar na mão Porque eu não luto a minha força, eu não luto a minha força Eu não luto o UFC Aí eu queria Quando ele sair dali ele vai ter guerra Porque eu quero os 5 mil Ah, cara O que? O vídeo vai acabar eu tentando matar aqueles dois Eu tentando, não sei se eu vou conseguir Quero saber quem são os caras que estão aí dentro Eu vou conseguir É isso É isso É isso Era a cara aqui Ok, eu vou conseguir O cara foi o meu cara aqui O vídeo do cara matou aquela pessoa e o vídeo vai ficar por aqui, eu tentando matar aquele cara, que eu vou pedir desculpa para aquele cara que eu matei, eu não sabia quem era ele, eu não vi o nome, também queria me matar, nossa, o carro do cara, um cheetah, eu vou tentar pegar infernos no modo offline, não, eu não gravando, eu não gravando com a câmera, tchau pessoal da terra.